E aí, belezinha? Eu tô parecendo a Luzia, velho, olha A Luzia é irmã da Lidels da Camila, do... Desculpa, não é irmã não, ela é tia da Lidels da Camila A Camila e a Lidels são minhas irmãs, e a Luzia, ela já morreu, já Pensa numa pessoa que a gente tinha vergonha, velho, de saber que ela vai parte da nossa família, velho Ela andava toda, velho, cheia de pano, velho Ela pegava umas 4, 5 blusas, assim Vamos supor assim, uma blusinha que tinha um furo, colocava outra pra tampar o furo do lado esquerdo Então pegava outra pra tampar o furo de trás, e aí ia, velho E era a coisa mais zoada do mundo, a Luzia era zoada, velho A Luzia, todo mundo quando lembra da Luzia, a gente morre de vergonha, velho, só de lembrar Tomar umas cachaças, tudo, Luzia era zoada, velho Você tem alguém na sua família que é assim, esquisito, velho? Fala aí pra ver se tem ou não tem O que eu vim falar hoje, Negu? Eu vim falar o seguinte, é muito normal, a gente se fala muito aqui no Japão da honestidade do japonês O japonês ele é honesto E quando a gente fala nisso, que o japonês é honesto Quando é o brasileiro que fala isso Ele gosta, ou ele tenta deixar no ar que nós, brasileiros, não somos honestos O japonês sim é honesto, mas nós não O nosso povo ele não é honesto Eu já gosto de pensar diferente Eu gosto de pensar que Eu não penso que o japonês ele é honesto Mas que o japonês ele está debaixo de uma lei rígida De umas regras rígidas, de normas do dia a dia Bem rígida Até mesmo o joystick que o pessoal fala aqui Que é o senso comum, ele é bem rígido Então o que acontece Se você, você pode ser o mais esquisito do mundo Você vem pra cá Ou você anda da maneira que tem que ser Se veste da maneira que tem que ser Se comporta da maneira que tem que ser Ou você vai sofrer algumas consequências Se não fizer um crime tão grave Você vai talvez perder um trabalho Você não vai conseguir um trabalho Você não vai conseguir amigos, é um monte de coisa Então o que acontece Eu acredito Não é que a honestidade do japonês Mas olha lá a academia aqui Não há honestidade do japonês Mas o resultado de viver debaixo de regras e de normas e de leis bem rígidas Então quando eu penso dessa maneira Eu abro um pouquinho Eu abro um pouco a mente E penso Que existe gente honesta no Brasil Porém não debaixo de umas regras tão firmes Tão rígidas Então daí você pega Uma pessoa debaixo de uma regra De regras rígidas Sendo honesto E uma pessoa também sendo honesta Mas debaixo de regras não tão rígidas Assim Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo O que aconteceria se eu achasse uma carteira Aqui, agora Eu Qual a diferença? Se eu achasse uma carteira Lá em Assis Estado de São Paulo Uma carteira cheia de dinheiro Se a polícia me parasse Quem que é essa carteira? Eu achei ali O que que isso aí que aconteceria? Tem um Você tinha um certo dinheiro O que que aconteceria se eu achasse A carteira Com um pouco de dinheiro Aqui no Japão E a polícia me parasse Eu achei essa carteira onde? Tinha dinheiro Qual seria? Qual é a diferença? Daqui ou de lá? Você acha Que Que eu vou perder meu emprego Vou perder meu trabalho Só porque tem uma carteira ali Ela tá aberta Tá com documento Tá com dinheiro Se eu parar pra pegar a carteira aqui Vou ter que levar no posto policial Vou ter que chegar atrasado no trabalho E vou ter que me explicar Onde é que eu achei Vai demorar um pouquinho Posso até pegar o dinheiro pra mim No sentido de que Depois que eu entregar na polícia Depois de alguns meses O dono não achar o dono A gente recebe isso aí Tem a opção de receber ou não Mas isso vai dar uma canseira Isso vai fazer com que eu atrase no trabalho Atrase no trabalho Já causou transtorno Para várias outras pessoas E daí então O senso comum Não deixa Que eu pegue essa carteira E faça o trabalho Mas seria diferente Em outros lugares Em outro país Ou até mesmo no Brasil Entendeu? Então o que acontece? Mais uma vez Eu paro pra pensar Não que as pessoas Não sejam honestas aqui São pessoas honestas aqui Como tem no nosso Brasil Porém Vivemos Regras totalmente diferentes Daqui Comparadas Com a do meu Brasil Tá entendendo aqui Tá entendendo aqui Gente ruim tem em todo canto Gente que não vale nada tem Mas gente que vale também tem Tá bom? Eu trabalho aí Tchau!